Olá, violinistas do Projeto Criança para o Bem da Turma 1! Sejam bem-vindos à segunda aula da série Pratique Comigo. Hoje, nós vamos dar continuidade às escalas que nós estávamos vendo na última aula e no fim desse vídeo tem um desafio para você. Vamos dar uma olhadinha? No último encontro, nós aprendemos as quatro primeiras notas da escala de Lá Maior. O Lá, o Si, o Dó e o Ré. Observe como é que os nossos dedos vão ficar, um em cima de cada marquinha. Olha só! Agora, nós vamos fazer a mesma coisa na corda Mi. Basta colocar todos os dedos aqui embaixo. Vamos pegar o seu violino e tocar junto comigo? Se prepare aí! Você está ouvindo esse tic-toc que está tocando? Esse é o metrônomo. Nós vamos tocar junto com ele. Basta colocar o fone de ouvido ou colocar o celular na sua frente e ouvir atentamente. Agora, nós vamos tocar com um arco chocolate quente, uma nota de cada vez. Lembre-se sempre de colocar o cantinho dos dedos e deixar o seu pulso reto e um polegar bem relaxado. Tá bom? Vamos lá! Um, dois, pronto, e foi! Um, dois, pronto, e foi! E aí? Deu tudo certo? Espero que sim. Vamos tentar mais quatro vezes? Um, dois, pronto e foi. Muito bem. Caso esteja faltando alguma coisa, tente tocar mais de cinco vezes. Sempre tomando cuidado com as coisas que a gente já aprendeu no vídeo anterior. Mais três vezes, vamos lá? Pronto e foi. Pronto e foi. Muito bem, só mais duas. Vamos lá? Pronto e foi. Pronto e foi. E a última vez. Pronto e foi. 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 aprender a ouvir agora eu tenho um desafio pra você eu vou tocar quatro notinhas o Lá, o Si o Dó e o Ré fora de ordem e você pode comentar aqui embaixo quais foram as notas que eu toquei, vamos lá? e aí, conseguiu reconhecer todas as notas? se não, não tem problema nenhum basta ouvir várias vezes e continuar treinando comente aí embaixo quais são as notas eu quero ver e não esqueça de mandar o seu vídeo é muito importante pra que a gente continue a aprender vejo vocês na próxima aula se cuidem, bons estudos